Porque se a gente tem um juro para cima, se a gente tem inflação para cima, como que a gente consegue ter esse crescimento econômico também, que passou no começo do ano, eu lembro a gente falava, tinha banco, instituição financeira falando que talvez tivesse crescimento negativo em 2022. E agora a gente passou de meio para um, um e meio, já falando em 2%. Eu queria entender as bases, os conceitos, esse cenário, os elementos para esse crescimento diante desse cenário econômico de juro alto e inflação. Voltamos para a mesma situação no que diz respeito ao ano de 2023. Quer dizer, as projeções são de PIB estagnado ou crescimento ao redor de meio ponto percentual. O que mudou no ano de 2022 foram exatamente essas injeções de recursos, uma arrecadação mais alta do governo via inflação, fazendo com que a gente tivesse um quadro um pouco melhor no que diz respeito ao PIB. Mas você está certo, quer dizer, a gente vai continuar com taxa de inflação alta e eu falei que o Banco Central vai ter maior trabalho ainda para controlar a inflação e eventualmente até ter que fazer novos aumentos da taxa de juros básica no país. O governo, por sua vez, acabou com o teto de gasto, na prática é isso que aconteceu. Pode ser que no ano que vem comece gastando mais ainda. E isso significa o seguinte, PIB mais fraco, com taxa de juros mais alta, crescimento da dívida interna brasileira, que já está ali na casa dos 6 trilhões de reais e quase voltando para o patamar de 80%, vai acabar voltando para o patamar de 80% se o cenário for esse. O desemprego caiu um pouquinho nesses últimos tempos, mas a qualidade do emprego é muito fraca. A gente tem que ter a renda real em queda e também trabalhadores autônomos, trabalhadores temporários, trabalhadores com horários flexíveis, enfim. Então a gente tem um quadro muito complicado para ser abordado pelo próximo presidente, seja ele quem for, na próxima gestão que começa em 2023. Teria que fazer muitos ajustes na economia e para isso ele vai ter que contar certamente com o apoio do Congresso Nacional e pode não ser tão fácil assim. No geral, no Brasil, o presidente que entra, entra com força, entra com força das urnas, portanto, fazer logo no início algumas mudanças do tipo radical seriam recomendáveis. Mas certamente todas elas vêm de encontro a uma população absolutamente carente, a uma taxa de desemprego muito elevada, embora tenha caído muito elevada e, como volto a citar, com qualidade baixa e tudo isso acaba comprometendo a segurança do país. Para se ter investimento, eu diria o seguinte, o investimento público praticamente não existe, 40 bilhões em cima do orçamento, as despesas discricionárias são enormes, portanto, não tem muito espaço, não tem muito espaço para cortes no orçamento e, portanto, para investimento e, para termos investimento privado, seja ele de investidores locais, seja ele de investidores internacionais, é preciso que haja marcos regulatórios eficientes, principalmente desses setores como energia, saneamento, petróleo e gás, coisa de regeneração e também que tenha segurança jurídica. E a segurança jurídica no Brasil anda muito baixa. Qual? É memorando que tudo acaba no STF, a judicialização virou uma moda, então, tudo isso afeta a segurança jurídica para empresas que vêm investir no país para os próximos 30, 40 anos. Então, é um quadro muito complicado para o próximo presidente em termos de ajuste da economia e de acenar com uma bandeira positiva para os investidores, tanto externos quanto locais. Obrigado. Obrigado.